Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Filosof, cujo objetivo é trazer reflexões acerca da filosofia espírita e de outras filosofias. Neste programa, nós faremos um diálogo entre a doutrina espírita e outras filosofias, inclusive as doutrinas materialistas. O tema de hoje é edificar-se para a morte e, mais ainda, para a vida. Será que realmente é importante edificar-se para a morte, nos prepararmos para a morte? Ou é mais importante edificar-se na própria existência? Mais um pensamento belíssimo de Sêneca, quando ele diz Então, ao mesmo tempo que ele traz a informação daquilo que muitas pessoas se lastimam, que a doença me tornou defeituoso, que a doença me tornou inapto, Sêneca vai dizer que, mas ela corroeu o teu espírito? Ela chegou até o teu espírito? Não. Mas, quando nós estamos muito próximos da matéria, quando nós estamos muito, entre aspas, materializados, esquecendo-os do espírito, da essência espiritual que somos, nós tememos a tudo que corrói o corpo, tudo que corrói a própria matéria, ou até as nossas próprias conquistas materiais. Quando nós perdemos algo, sofremos. Quando nós perdemos riquezas, entre aspas, que para o filósofo, riquezas materiais não são riquezas, as maiores riquezas são as virtudes conquistadas no decorrer das nossas existências, então, todas essas coisas vão por terra para o sábio. Porque, para o sábio, tanto faz viver na riqueza ou viver na pobreza. O sábio, ele sabe viver na opulência, mas sabe também viver na deficiência. Porque nada disso o perturba. Nada disso é capaz de deixar abalado. Portanto, mais uma vez, Sêneca, ele vai dizer que a doença em si, ela pode deixar lento os pés de um corredor. Ela pode deixar paralisado as mãos de um escultor, as mãos de um pintor. Mas, se cuidas do teu espírito, poderá muito bem passar por todas estas situações de forma inabalável, sem deixar o teu espírito abalado. Porque tudo o que possuímos, na verdade, não possuímos, a não ser as virtudes. Tudo o que nós podemos levar para o plano espiritual, para vivermos na nossa essência espiritual, só são aquilo, somente aquilo que nós conquistamos no campo das virtudes. No campo da materialidade, nós não podemos levar. O que nós temos enquanto matéria, enquanto conquistas materiais, são para podermos evoluir e compreender também que o outro, se nós estamos na condição de poder ajudá-lo, que ajudemos. Então, esse é o objetivo. O que acontece é que muitos de nós, quando mergulhamos na roupagem física, no corpo físico, esquecemos de todas as nossas obrigações. Percebemos homens de grande envergadura, quando voltam para a terra, esquecem da sua essência, causando horrores, desviando recursos públicos. Homens que se esquecem da sua condição, que deveria estender a mão ao outro, e encolhe as suas mãos, esquecendo de que a caridade é um dos veículos necessários para a sua ascensão à espiritualidade superior. Sêneca, mais uma vez, ele vai dizer, é um mal viver da necessidade, mas não é necessário viver na necessidade. Essa frase é interessante, que merece uma reflexão bem criteriosa. É um mal viver na necessidade. Nós percebemos, muitos de nós, corremos a vida toda em busca das conquistas materiais. E quando a conquistamos, criamos novas necessidades para as nossas realizações. E quando conquistamos essas novas, criamos mais outras. Não, não gerando aí em nós uma satisfação verdadeira. Porque a satisfação verdadeira é a do Espírito. Enquanto nós não fomentarmos o nosso Espírito, e qual é o alimento do Espírito? O alimento do Espírito é o conhecimento. O alimento do Espírito é a sabedoria. É uma boa leitura. Dessa forma, nós lembramos de Cícero, quando ele diz o seguinte, para o corpo, o alimento material, mas para o Espírito, as virtudes e a moral. Na introdução de O Livro dos Espíritos, traz uma seguinte colocação. O Espírito é como o homem, um escravo do trabalho. Essa citação está no título, A loucura e o Espiritismo, que é a introdução aos estudos da doutrina espírita. A frase é de uma tamanha profundidade, que ele revela um pouco da essência daquilo que o Espírito realmente precisa. O Espírito é como o homem, um escravo do trabalho. Ou seja, ele faz aí uma espécie de silogismo entre essa questão, colocando o Espírito como um verdadeiro veículo, uma verdadeira criação divina, a mais perfeita das criações divinas é o Espírito, porque esse é dotado de inteligência. Mas o Espírito precisa, para avançar, o trabalho constante na lida. Mas qual é o trabalho do Espírito? Onde o Espírito se nutre para angariar as necessidades, a condição para avançar rumo a esse encontro com Deus? Onde o Espírito pode ir buscar essa fonte? Só existe uma fonte, que é a fonte do conhecimento, o conhecimento que leva às virtudes, o conhecimento que leva à sabedoria. E nós citamos também aqui o filósofo Descartes, que ele vai dizer que o conhecimento é necessário para podermos diferenciar o certo do errado. A sabedoria, o conhecimento ajuda a fazer as escolhas. E a sabedoria é como se fosse o final disso tudo. Porque com o conhecimento é que vamos fazendo as boas escolhas, o que é bom para nós, o que é ruim. E mesmo assim é tão difícil que, ainda com todo esse amparato intelectual, moral, nós erramos por força da própria atração pela matéria que nos puxa para o seu gozo, quase que naquele momento um gozo infinito, na busca constante pelo ter que nos leva ao poço e a uma lama que corrompe o próprio espírito na sua condição. Na questão 150b, pessoal, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos, já entrando numa condição mais do outro mundo. A alma leva consigo alguma coisa deste mundo? E a gente percebe quantas pessoas trabalham para as suas conquistas, não esquecendo que a verdadeira conquista é aquela do espírito. As outras coisas são secundárias. As outras coisas são para fazer com que o espírito evolua e para fazer com que os outros também evoluam com a sua prática no bem. Se eu tenho condição de ajudar uma outra pessoa, o que faço com a minha condição material? Se não consigo ajudá-la com a minha condição material, porque a minha condição não permite, ajudemo-la com a minha condição de intelectualidade, com a minha fala, até com o meu gesto, com o meu andar, como diz Cícero. Se nada disso eu tiver condição de ajudar, ajude com essas coisas. Então, não faltam oportunidades para podermos ajudar o outro. Mas a resposta dos espíritos são o seguinte, leva apenas a lembrança de sua última encarnação e o desejo de ir para os mundos melhores. Essa lembrança será boa ou ruim, de acordo com o tempo que passou na Terra durante o tempo da sua vida aqui na Terra. Ou seja, ele está dizendo que aquilo que nós fizemos de ruim, nós levaremos também e responderemos por isso. Portanto, aquilo que nós geramos, gera também para nós uma reação. É a questão da ação-reação. É a lei de causa e efeito. E na questão 149 de O Livro dos Espíritos, ainda Kardec insistindo, o que acontece com a alma logo após a morte? A resposta é simples. Ela volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos desencarnados, ou seja, sem a carne. Aí muitos podem perguntar, e por que nós não ficamos logo lá, sem precisarmos voltar para este planeta, que é tão sofrido, e que lá nós não sofremos? Mas, quem disse que lá nós não sofremos? Quem disse? Porque o Espírito evolui tanto lá, como aqui. O Espírito ressarce aqui quanto lá também. Então, nós podemos perceber que a alma, quando encarnada, ela tem esse corpo temporário. Mas, quando deixa o corpo, ela volta ao seu estado de espírito. Ou seja, a alma não foi criada o corpo, foi criado o espírito primeiro. Ela se veste de um corpo temporariamente, para depois retornar para o plano espiritual, e nessas vidas, idas e vindas sucessivas, até atingir a plenitude, a condição de espírito puro, como está bem escrito na doutrina espírita. Ouvi certa feita a seguinte frase, eu consigo dar um atestado de óbito, mas não posso dar um atestado de vida. Eu consigo dar um atestado de óbito, porque é muito fácil, morreu-se o corpo, morre-se a vida, eu não vejo mais a vida, eu não tenho mais uma, eu não vejo mais uma condição patente de que algo existe, depois daquele, da morte do corpo físico. Então, para isso, para os materialistas, é muito simples eu dar um atestado de óbito. Morreu-se o corpo, morreu a vida, como diz o filósofo Nietzsche. Mas, para a doutrina espírita, e para muitos outros filósofos, inclusive Sêneca, Cícero, Sócrates, Platão, e tantos mais, vão dizer que vivemos em uma condição encarnada, mas que voltaremos à condição verdadeira, à condição da nossa própria essência, que é a condição de espírito imortal que somos. Então, mas, eu não posso dar um atestado de vida. de como é que eu dou um atestado de vida? Quando eu vejo a vida florescer. Quando eu vejo a vida viver realmente. Quando eu vejo a vida prosperar intelecto, moralmente. Aí, eu posso dar um atestado, porque, como diz Sêneca, a vida verdadeira é essa quando nós vivemos pautado na virtude e na ética de forma racional, de forma sempre preocupado com o seu, com a sua intelectualidade, com a sua evolução moral, com a sua evolução espiritual, o que sempre atesta a doutrina espírita. Às vezes, nós morremos antes da própria morte chegar, porque isso é uma questão bastante filosófica, porque eu morro antes da própria morte chegar, porque eu não começo a viver. Eu não começo a viver, porque para o sábio, viver é o quê? Viver é viver em plenas virtudes. É pregando o amor, é pregando a justiça, é tentando a todo tempo dominar as suas más inclinações, como a severa doutrina espírita, é dominar os meus vícios, é distanciar dos vícios e aproximar das virtudes. Isso é o que consagra um verdadeiro homem de bem, um verdadeiro homem que vive a sua vida. Se ele não vive dessa forma, ele está mais do que não passa de um homem morto, na condição de não estar produzindo aquilo que é bom para o seu próprio espírito, preocupado só com a sua condição material, não sabendo ele que a condição material é passageira. e lembramos aqui de um pensamento de Joana de Ângeles, que é bem interessante para esse momento, que ela vai dizer que na atualidade o impermanente tomou lugar do permanente. e é isso, é a busca constante pelo prazer. Na questão 164, vai dizer o seguinte, a separação que se segue após a separação entre a alma e o corpo físico tem a mesma intensidade e a mesma duração em todos os espíritos? Está dizendo que a sensação nesse separar da alma e o corpo físico tem alguma diferença entre espírito para espírito? Claro, aquele que foi justo não terá tanto sofrimento. Aquele que foi justo terá ou sofrerá algum tipo de sensação que leve a uma condição de sofrimento. porque a condição de sofrimento está atrelado à condição daquilo que ele presenciou, daquilo que ele fez aqui na Terra. Então, é uma coisa sempre associada à outra. Se eu fiz o bem, o bem retorna. Se eu fiz o mal, o mal também retorna. É uma questão muito racional. Eu não posso ser uma pessoa que deva ganhar um prêmio sem ter conquistado atributos para ganhar aquele prêmio. Eu não posso ser essa pessoa, porque aí a divindade estaria também sendo injusta para comigo. Sêneca vai dizer como é doce ter cansado ter-se cansado dos desejos e tê-los abandonados. Contemos de dedos quantas pessoas existem dessa forma. Quantos neste momento estão preocupados em abandonar os seus desejos e se aproximar das virtudes? Quantos estão cansados de praticar ou de praticar os vícios ou de se distanciar dos vícios? Quantos neste momento estão preocupados em se aproximar mais das virtudes? são poucas as pessoas. Portanto, cabe a nós, vocês que estão nos ouvindo agora, fazer um exercício constante e perceber que a Terra é um hospital de aprendizado constante e precisamos tirar dele a essência desse aprendizado, porque é com o aprendizado que nós vamos avançar e nós vamos evoluir e sentir o verdadeiro prazer pela vida, a verdadeira felicidade que nos fala Jesus. E nós citamos outra frase aqui de Sêneca quando ele diz um prazer sem limite precipita precipita-se em dor. Eu não vou muito bater nessa tecla mais, porque é aquela questão da lei de causa e efeito. Quando eu quando eu como, eu como para saciar o meu estômago e não para enchê-lo, porque quando eu encho o meu estômago, eu provoco uma série de situações que leva o meu estômago a sofrer e sofre também o meu corpo físico, porque eu exagerei na dose. Quando eu exagero em algumas atividades físicas, da mesma forma, é o caminho da medianidade, o caminho do meio, como falava Aristóteles. Então, eu tenho que ter essa percepção de racionalidade. O que é bom até um certo momento e o que é mal, eu me distancio dele. eu tenho que ter essa percepção e essa percepção só consegue com a prática constante, com a busca pelo conhecimento. Então, meus amigos, e aqui nós ficamos com esta frase de Chico Xavier, um grande missionário do bem, que nos traz uma reflexão belíssima para fecharmos a nossa reflexão de hoje, que ele vai dizer, corroborou muito bem com esse pensamento de Sêneca, viva como quem sabe que vai morrer. Todos nós morreremos um dia, mas morreremos o corpo físico, mas temos que viver como uma pessoa que sabe que vai morrer, que vai deixar este corpo físico. Então, do que vale uma vida vivida nos prazeres, sem ter deixado um legado para a humanidade? Do que vale essa vida? Do que vale uma vida dentro da mesquinhez? Quando nós percebemos que muitos querem que nós estendamos as mãos para ele, para ajudar de alguma forma. A nossa condição humana, espiritual, deve ser esta condição que nos sensibilize a alma para a própria humanidade, para percebermos que nós todos somos filhos de um todo, que é Deus. Percebermos que nós estamos aqui em uma experiência, como vai dizer Teilhard de Chardin. Nós somos, nós não somos carnes vivendo uma experiência espiritual, somos espíritos vivendo uma experiência material, mas uma experiência no corpo físico e que logo deixaremos e ao deixarmos este corpo físico nos depararemos com a verdadeira realidade que é a do espírito e perceberemos o que fizemos e aquilo que fizemos se foi bom nos gera alegria e se percebermos que aquilo que fizemos foi ruim nos gera tristeza angústia e decepção de ter perdido uma vida pautada nos vícios e nas coisas passageiras da vida continua o pensamento e que morra como quem soube viver direito e que morra como quem soube viver direito isso nos reflete nos reflete ou nos remota a condição do sono dos justos quem pode dormir o sono dos justos será que é aquele político que desviou merenda escolar será que é aquele político que poderia trazer uma condição para sua para sua cidade melhor poderia ter dado uma condição melhor em saneamento básico em educação em lazer em cultura então esse poderá dormir o sono dos justos será que foi aquele homem que detentor de uma grande empresa que poderia provocar um bem maior tanto aos seus funcionários pagando salários justos aos seus funcionários fazendo a sua prática social perante toda a sociedade e não fez esse poderá dormir o sono dos justos será que foi aquele professor que entrou em sala de aula que fez de conta que deu aula e não deu esse poderá dormir o sono dos justos será que foi aquele que na hora da compra alguém lhe deu um troco a mais e ele ficou com o troco sabendo que o troco estava mais jamais esses não dormirão o sono dos justos então a vida para ser vivida deve ser vivida na virtude o edificar-se para a morte depende muito do edificar-se para a vida e aqui fica nossa reflexão de hoje eu espero que vocês tenham gostado fica aí o nosso apelo para que vocês deixem o seu like nesse vídeo espalhe para outras pessoas se foi interessante se inscreva no canal espiritismo e até o próximo domingo tchau E aí